Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Preciso de uma down muito rápida, cara. Não sei se eu chego. Já vai desesperada salvar. Eu não sei se é um SWF não, tá galera? Dead Hard. Pra ela ter dado Dead Hard, a Jane não tinha... BT. Exato. A Jane tá no armário. Ela é uma Jane. Não? Sabia, tá ouvindo o mato mexer. Vou fazer ela usar o DS logo. Isso já não me preocupo mais. Aí eu tô trolando. Mas eu vou hitar essa... Essa plodete aqui, mano. Não. Aqui e a gente... Vem de 30 да vindo. E aí... Vem de 30 eu tô. Lá. Não, um dos caminhos pra mim. Aí eles vão ter que ir pra sair. Olha que nunca vai ter que ir para. Aqui. Aqui. Não sei se ele ainda tem DS, eu acho que sim. Eu não tenho pop, isso me prejudica um pouco. Ela cai, não tem muito que ela possa fazer. Quer dizer, tem sim, tem duas paletes uma do lado da outra. Vai ter que dropar. Ok. Vou botar no mesmo cancho. Estão se curando esse pá. Agora aquele gerador. Ok, uma palete. Vou botar no chão. 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 Cara, tá doido? É muita pallet, cara. Deveria voltar naquele gerador lá. Um. Dois. Ela vai querer me dar redão. Agora já era. Vai terminar aquele gerador lá em cima. Improvável. A gente tava se curando, ótimo. E aí. E aí. E aí. E aí. Caralho, né? Claudete. Porra, sua ruxa gerador, velho. A gente tá rio de bater. A gente vai me dar uma briga. A gente vai me dar. Quero que eu não vou derrubar aqui. Me dá uma briga. Vamos! Vamos! A gente tá meio de bater. Cancela ela. Vendo o gerador. Ai, tu boxe, tu boxe, tu boxe, tu boxe, tu boxe. Meu Deus, como tá desbalanceada. Isso daqui morre, pelo menos. Ah, não tinha mais coisa aqui, esqueci. Tá, não tem mais pallet. A Claudete gastou tudo, basicamente. Ok. Claudete. Tá, deixa ela pra lá. Sabia que os dois e eu tava ruxando aquele gen. Esse aqui também morre. E agora não é Don Cancela. Eu já abriu, cara. GG Esse é o poder dessa build, galera No ranking 1, tá? Esse é o poder dessa build no ranking 1 Eu fiz o melhor que eu pude, mas Eu não tenho nada pra trazer gerador Eu vou mandar a partida assim mesmo pra vocês Não vou dizer, ah, fiz um 4k no ranking 1 Rank 1, 3, 3, 5 Não vou dizer, ah, fiz um 4k no ranking 1 GG Pelo menos botaram uma grelanda ali, mano Mais Não vou dizer, ah, fiz um 4k no ranking 1